O assunto da vez é claro, prova ciclística internacional 9 de julho e aqui do meu lado Francisco Chamorro, o esprinteiro da equipe FUNVIC, que já venceu duas vezes essa que é a mais antiga prova do Brasil. Chamorro é argentino, mas sente-se em casa há tempos no Brasil. Vivendo por aqui desde 2003, o atleta de 36 anos é considerado um dos melhores no país quando o assunto é arrancado a final para ganhar uma corrida. E o respeito que ele tem no pelotão da elite vem da técnica. E o segredo? Timing. 15 segundos, 200 metros. O timing do sprint é quando você já levantou a cabeça e tem seus companheiros na frente. Você sabe que está ficando sem companheiro ou está sozinho. E quando você vê o pórtico de chegada, você fala assim, daqui até a chegada, eu aguento sprintar, vou dar meus 20 segundos de explosão máxima, de força máxima. Não basta força. A cabeça de um velocista precisa estar no lugar. Você está preocupado com os outros velocistas, com outras equipes, com o seu companheiro que está na frente, com esse atleta que é perigoso, o outro que está te atrapalhando, o outro que está te incomodando, ou da frente que está brigando com outro atleta, e passa um monte de coisas que você tem que estar, as antenas têm que estar ligadas em tudo. No momento em que você já está entrando na linha dos 500, sabe que falta mais de 200 metros para você dar seu timer, já a mente fica em branco e você só pensa naquele momento. Você esquece de todos os problemas, independente do que vai acontecer. Eita! 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 Aí tem que estar muito preparado, principalmente para perder. Um detalhe, dois metros, três metros, às vezes você perde corrida por meia roda, uma roda, cinco centímetros. Você fez assim, perdeu a corrida, ou você faz assim, ganhou a corrida também. E tem que ser, na hora do time, tem que ser muito frio, muito frio. Um desespero, você perde. A experiência traz a confiança. Duas vezes campeão da 9 de julho, chamou a rucar mais agora, em 2018. Eu vou para o tri, né? Minha cabeça está assim. Eu treino ali, estou no meu bairro, e eu quero ganhar. Neste momento, acho que o principal velocista é o Rafael Andreato, que voltou recentemente da Europa. O Joel é um cara que se prepara muito bem para as 9 de julho, mas não me preocupa, eu também estou preparado, não tenho problema. Na rotina dos treinos, Chamorro é um atleta que encarna o espírito da 9 de julho. Integração entre atletas amadores e profissionais. O argentino tem o costume de frequentar o chamado Pelotão do Jockey, que reúne ciclistas aos domingos para um treino pegado na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Pelotão grande, sai todo mundo, dá duas voltas na Marginal, que dá aproximadamente 80 quilômetros. E depois do Pelotão, a gente fica conversando, tirando foto. É tudo amigo, ciclistas amadores, profissionais, tudo junto, todo mundo para se divertir, para tratar de quebrar o clima da semana, do estresse, do trabalho. Além de sofrer um pouco, a gente treina e se diverte. Gostou? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no Instagram do Baique é Legal. E é claro, também se inscreva no canal de YouTube do Baique é Legal. E já sabe, não é? Bora pelar lá. Bora pelar lá. Até mais.